A CIDADE NO BRASIL Há quanto tempo você conhece o Zeca? Há quanto tempo você conhece o Zeca? Conheci ele tinha 18 anos. Ele tinha? 18 anos de idade. Dava pra morrer de paralisia infantil e sarampo. Agora não dá pra... 50 anos de idade. Muito tempo. Curtimos muito juntos os subornos do Reis de Janeiro. O Zeca estava sempre ali com a gente, ali cantando. Nós parávamos pra cantar. Ficávamos até de manhã versando, improvisando. Não é na rua, tem o nome da alegria. Antes dele cantar, eu já gravei a música dele também. Quero comprar sua vaca. E tenho como pagar. Eu não sabia se essa vaca dá lei se não dá. Eu tenho como um boi manigueiro que está todo inteiro querendo cruzar. Quero uma vaca reiteira que seja solteiro que possa casar. Pra criar um bom bezerro. Ela tem que dar leite de olhinho na hora. Se a vaca for pobreza, olha que bezerro que estoura, mas quero comprar. E antigamente ele ia pro banco ali, ele ia pro banco de cavalo. Você imagina. Ia montado no cavalo. Ele gostava dessas coisas. Ele tinha no cavalo, comprava esses cavalos. Ia pro banco descontar um cheque com a cavalo. Passava ali. Atravessava a linha uma por cima de uma coisa de pilares, suburbano. E chegava ali a descontar o cheque. Era coisa bizarro que eu ia fazer. Era lá mais nas ruas que nós fizemos lá na Serra da Cantaria de São Paulo. Nós morávamos numa mansão lá que era no Grucitu. Grucitu era um amigo nosso que é em São Paulo, na Clínica. Nós morávamos lá em cima da Serra do Frio. E numa noite de tempestade, ele chegou em São Paulo e tinha melodia. Noite de pifão, como sempre. Ficou de mão encaçada. E aí ele começou a escrever. Ele tinha melodia aí. E saiu nessa música. Inclusive, saiu até um rock'n'Rosa. Eu não lembro mais. Quero música e tal. A mulher ligou ali em casa. Onde pô? Tu quer fazer o disco comigo? Falei, lógico. Não tenho prazer. Falei, qual música? Não, mulher. Falei, a nossa! Falei, tô melhor ainda. Festa total. Vamos aí pra participar desse DVD dele. É uma honra pra mim. Muito carinho. Dá tudo de nós. Dá tudo de mim. Uma honra pra nós também. Uma honra pro Zeca. Pra todos, pro público. Valeu. Amém. Tchau. 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 Tchau.